Você falou dos filhos e comentou do seu pai também, e tem uma música muito forte agora que fala sobre o... Todo amor que eu sinto por ti, eu vou passar pros teus filhos. Então eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente desses detalhes de... Eu conheço a música, quero conhecer. É do Palmeiras, né? Todo amor que eu sinto por ti, eu vou passar pros meus filhos. Que coisa linda. O resto da minha vida estarei contigo. Você tá há tanto tempo com o Palmeiras aí. Eu queria que você falasse dessa relação com os filhos, o Palmeiras, o passar pra frente. O senhor já é avô também? O meu filho, o meu filho, Guto, ele teve uma época que a gente morava no Rio e ele nunca deixou de ser Palmeiras. Eu era pequeno, seis anos de idade, e o outro era Flamengo. Então eu imaginei que nunca um filho meu podia ser mais Palmeiras do que o Guto. E eu tenho agora três meninos. Eu tenho um menino de 27 e dois de 20 que são gêmeos. Dois moram lá nos Estados Unidos, eles são cantores. Aliás, eu quero divulgar pra vocês, pelo menos, os palmeirenses. Opa! Johnny Franco. Procura aí, por favor. Johnny Franco. É craque. Eles estão numa dupla. Eles têm até um programa de televisão já lá. E estão assistindo nós, né? Você avisou que você via no Pó de Porco, né? Você não sabe o que é esses meninos. Eu tenho ido lá nos camarotes, que eles me chamam. A minha filha, essa aqui, a gêmea, antigamente ela era assim, futebol, assim. Agora, eu tenho que segurar. Calma, calma. Eles me chamam aqueles camarotes, fica cheio lá. Vai! Ei, abraçou! Assim, sabe? Eu nunca imaginei. Eles estão lá, a diferença é de quatro horas. Então lá agora, sei lá, aqui é duas, lá é dez da manhã. Então, às vezes, eu tenho um problema seríssimo, porque eu, pra conversar com eles, quando eles acabam o show, eu tenho que esperar às três e meia, quatro horas da manhã. Entendeu? E sempre vem uma senhora e fica me mandando mensagem, enquanto estou falando com os filhos. Então, rolo dá lá. Mas eu nunca pensei que eu fosse ter filhos mais palmeirenses do que o Guto. Estou me estendendo muito. Não, por favor. O palco é seu. O bom do podcast é isso, a gente quer ouvir o senhor falar. Mas o Guto tem uma história linda dele. Eles iam, ele, o Elias, o Miguel Maimone, eram cinco. Eles usavam a mesma roupa, isso durante dez anos. A mesma camiseta, o mesmo tênis. Superdição. Nem lavava. Mas a cueca era diferente, né? E sentava no mesmo lugar, lá no Parque Antártica, do lado de lá, onde tinha aqueles... A luz, né? Jardim Suspense. Aí teve um dia que era a final de um campeonato, se você era paulista, não lembro mais. E a final foi no Morumbi. A final daquelas de sangue, né? Pra onde eles foram? Pro Palestra Itália. Pro Palestra Itália, no escuro. Era um jogo de noite. Foram no escuro, sentado no mesmo lugar, naquela escuridão. E o porteiro, o segurança, ficaram doidos esses caras. Aí o Palmeiras ganhou. E eles, doido, lá no escuro, com o guarda-chou. Isso era o Guto. Essa eu nunca ouvi, hein, de superdição. Mas é sensacional. O Elias tava nesse pacote. O célebre Elias, do bar do Elias, né? Tanto que outro dia eu encontrei lá o César, o Ademir, o Tonhão, né? Dudu, o queridíssimo Dudu. Então, nós nos encontramos lá naquela casa do Palmeiras. Palácio Verde. O Palácio. Aliás, eu agradeço muito a eles. Nossa Senhora, eles são uma gentileza. Depois eu falo disso aí. É, tá na pauta aqui, né? Aí eu falei... Porque eles todos perguntam pelo Guto. Porque o Guto era íntimo deles ali. Daquela do Palmeiras era muito humilde. Era muito simples. O time do Palmeiras, a hospedagem, onde eles ficavam e tudo. Eles moravam ali perto da Clipper. Eu tinha exposição Clipper, no Larguinho de Santa Cecília. Eles moravam num prédio ali em frente. E frequentavam um boteco que tinha o assoalho podre, que você pisava assim e fazia... E todo mundo enchia a cara. Cunhaque, os vermouths. Então, era outro mundo. Outro mundo, né? Outra geração. Então, eu encontrei com o César, aquele pessoal, o Ademir. Tipo, aí botei eles pra falar com o Guto. Mas foi tão bonito, rapaz. Porque eles ficaram emocionados com saudade de si mesmos, né? Na época. E o Guto muito emocionado porque eu não via eles há 30 anos, entendeu? Fui lindo ali na externa, assim. Botei eles conversando. Cena maravilhosa que eu vivi. Então, voltando. Palmeiras mesmo é o Guto. Bom, agora não. Agora é todo mundo. A filha também é, né? A filha também é, né? A senhora, meu Deus do céu. É um absurdo. Dela tem um episódio muito engraçado. Quando ela tinha 5, 6 anos de idade, um dia ela me liga de tarde. Ela tinha ido ao futebol. Eu não sabia onde era. Ela foi no Morumbi. Foi com as amiguinhas dela lá do Pio 12, sei lá. Aí ela me liga. Pai, eu posso torcer pro São Paulo só um pouquinho? Só essa tarde? Eu falei, você que sabe. Você que sabe. Depois chegando em casa aqui, a gente conversa. Mas graças a Deus ela saiu dessa. Fala, galera. Quer apoiar o Pó de Porco? Então entre no site www.podeporco.com.br na aba Seja Membros e escolha o plano que encaixa mais pra você. Avante, palestra.